Embora fazendo muitas novelas bíblicas, a Record tem uma grande história em novelas brasileiras. E alguns atores já partiram. 30 atores de novelas da Record que já estão no andar de cima. Bloco social, começando. Que tal começar pelo galã Adriano Reis? Adriano brilhou em novelas como Mulheres de Areia, Final Feliz, Sétimo Sentido, Vale Tudo, Barriga de Aluguel, Os Inocentes. Foram muitas histórias como Amor, Com Amor Se Paga. Na Record ele fez promessas de amor. O galã partiu aos 78 anos de idade em 2011, vítima de embolia pulmonar. Quando viveu seu tempo, muitas mulheres suspiravam por ele. Tem também o nosso querido André Vale. Muita gente não esquece dele em Sítio do Pica-Pau Amarelo, na década de 70 e também 80. Brilhou em novelas como Salomé, O Cafona, Pecado Capital, O Noviço, Vidas Opostas da Record. Foi seu grande trabalho na emissora do Bispo. Mas também participou de O Bem Amado, Escravizauro, Escrava Mãe. André partiu aos 62 anos de idade em 2008, vítima de câncer. E muita gente recorda dele com muita saudade. Já Arthur Singer era um garoto que só queria ser cantor e também ator. Na Record, ele participou de Canta Comigo Tim e fez figuração em algumas novelas. Ele também atuou em séries da Netflix. Arthur estava só começando a carreira e partiu muito jovem. Tinha 13 anos de idade quando nos deixou em 2023 vítima de um AVC hemorrágico. Que pena. Chegamos a ninguém menos que Beth Lago. Muita gente lembra dela, por que não, em 4x4 da TV Globo. Quem sabe você lembra dela em Pecado Mortal, novela lá da Record. Também em Cubana Khan, O Quinto dos Infernos, Uga Uga. Na Record, ela também fez Vidas em Jogo. Por que não Anos Rebeldes? Ela, que também foi ex-modelo e apresentadora, partiu aos 60 anos de idade em 2015 vítima de um câncer. Caio Junqueira trabalhou em várias novelas da Record. Milagres de Jesus, Um contra Todos, José do Egito. Na Globo, ele começou sua carreira em Armação Ilimitada. Fez também, na Record, Ribeirão do Tempo, Escrava Isaura, Barriga de Aluguel, A Viagem na TV Globo. Foram muitas as histórias. Ele partiu vítima de um acidente de carro no Rio de Janeiro, aos 42 anos de idade. Muito jovem, em 2019. Chegamos então a Cecil Thierry. Ele, que foi um mestre na novela A Próxima Vítima. Quem sabe você lembra dele, por que não, em Pedra Sob Pedra? Por que não, em Top Model, Roda de Fogo. Foram muitos os trabalhos. Ele fez Poder Paralelo e alguns outros trabalhos na Record. Depois, processou o canal e ganhou cerca de um milhão de reais. Partiu aos 77 anos de idade, em 2020, vítima de Alzheimer. Chegamos ao ator Edson Barbosa. Era muito jovem e fez muita figuração na Record, principalmente em novelas bíblicas. Participou de Milagres de Jesus. Em 2024, logo no início do ano, ele também trabalhava como motorista de aplicativo. Infelizmente, foi sequestrado e faleceu aos 29 anos de idade. Que pena. Assassinado. Chegamos, então, a outro grande ator brasileiro que, para mim, partiu jovem. Eduardo Galvão. Fez novelas como Caça Talentos, ao lado de Angélica, na TV Globo. Despedida de solteiro. Sua estreia foi em O Salvador da Pátria, A Viagem. Um menino muito maluquinho. Sua novela na Record foi Apocalipse. Um grande trabalho que fez muito sucesso. Ele partiu aos 58 anos de idade em 2020 e, infelizmente, foi uma das vítimas da Covid-19 no Brasil. Já a atriz Françoise Furton, bom, brilhou em Estúpido Cupido. Novela de 1976 que muita gente até hoje relembra. Cuca Legal, Explode Coração, Perigosas Peruas, Tempo de Amar. Na Record, ela participou de Provas de Amor e vários outros trabalhos. Muita gente não esquece dela em 4x4. Partiu aos 64 anos de idade em 2022, vítima de um câncer. Grande atriz e cantora. Jeff Machado, infelizmente, sonhava muito com a carreira de ator. Estudou muito para isso e o Brasil inteiro ficou muito triste quando descobriram que ele havia sido sequestrado e assassinado aos 44 anos de idade no início de 2023. Foi uma história que chocou o Brasil. Na Record, ele fez a novela Reis, 44 anos de idade, sonhando muito em ser um grande ator brasileiro. Já o ator Jonas Mello participou de muitas novelas, principalmente na década de 1980. Quem sabe você lembra dele em Canavial de Paixões, Estrela de Fogo, Flor do Caribe e da TV Globo. Muita gente não esquece dele em novelas da Record como Escrava Mãe, Escrava Isaura. Foram muitos dos seus trabalhos na TV. Ele foi encontrado morto na Zona Norte de São Paulo, onde morava aos 83 anos de idade, em 2021. Quito Junqueira era da família de Caio Junqueira e grandes atores e atrizes que participaram de várias novelas na TV brasileira. Ele fez Ninho de Serpente em 82, Cavalo Amarelo, Chapadão de Bugle na Record nos anos 1990. Participou de Por Amor, Tchau, A Grande Sacada, A Lei e o Crime, também da Record e O Campeão, entre vários trabalhos. Faleceu aos 71 anos de idade em 2019, vítima de um infarte. Lea Camargo foi uma das primeiras atrizes da TV brasileira, tanto que ela partiu aos 90 anos de idade, em 2023, vítima de causas naturais. Participou de Despedida de Solteiro, nos anos 1990, era mãe do personagem do Eduardo Galvão. Na Globo, ela fez Superplá, também brilhou em O Profeta, onde nasce a ilusão, a barba azul ao lado de Tony Ramos e Nossa Filha Gabriela. Já Léo Rosa foi um grande ator da Record, fez sete novelas por lá, entre elas, Vidas Opostas foi o ator principal, Escrava Mãe, Mutantes, Balacobaco. Na Globo, ele participou de Amor de Mãe, em 2021, e O Mecanismo, em 2019. Faleceu aos 37 anos de idade, vítima de um câncer no teciclo, em 2021. Que pena. Luiz Gustavo, claro, muita gente sempre vai lembrar dele em trabalhos da TV Globo, como Sai de Baixo, Mário Fofoca, Tititi, Elas por Elas, O Salvador da Pátria. O que muita gente não sabe, é que lá, nos anos 1970, quando a Record ainda não era do bispo, ele trabalhou por lá. Ele faleceu, o seu vavá, aos 87 anos, em 2021, vítima de um câncer. Com certeza, muita gente lembra dele com saudade. Manuelita Lustosa fez alguns grandes trabalhos na TV brasileira. Dona Xepa, na Record, em 2013, Balacobaco, Vidas em Jogo, Poder Paralelo, Amor e Intrigas, Maria Esperança, lá no SBT, JK, na Globo. Muita gente lembra dela em Laços de Família. Faleceu aos 72 anos de idade, em 2014, vítima de um câncer. Grande e talentosa atriz brasileira. Já a nossa querida Maria Estela participou de outros grandes trabalhos. Pícara sonhadora do SBT, As Pupilas do Senhor Reitor, Mulheres de Areia, na primeira versão da TV Globo. Na Record, participou nos anos 70 de Os Inocentes, O Caminho das Estrelas, Boca do Lixo, uma novela sensacional da TV Globo. Vidas roubadas. Ela partiu aos 75 anos de idade, em 2017. Sempre muito elegante. Mário Schoenberg foi um ator de muitas novelas na TV Record. Vidas opostas foi o Sérgio Ventura. A Grande Família, ele foi dono de uma boate lá na TV Globo. Também participou de A Tiarissa, Da Cor do Pecado, Usa as Pones, O Beijo do Vampiro, Vidas opostas e Grandes Trabalhos. Partiu aos 56 anos de idade, em 2008, infelizmente vítima de um câncer. Grande ator. Chegamos a Marli Bueno, que muita gente não esquece dela, em História de Amor, 1995 com Regina Duarte. Mulheres apaixonadas, por que não? Páginas da vida, alô doçura, laços de família. Na Record, ela fez Rei Davi. Na Globo, também brilhou em Um Lugar ao Sol. Partiu aos 78 anos de idade, em 2012. Além desses, outros muitos grandes trabalhos na TV, cinema e teatro. Neuza Maria Faro, claro que muita gente lembra dela em Alma Gêmea. Novela que está quase no ar, na TV Globo. Ela também brilhou em O Profeta, Amor à Vida, Morde à Sopra, Direito de Vencer, Caras e Bocas. Fez fascinação e chiquititas no SBT. Cama de gato e vidas opostas lá na Record. Partiu aos 78 anos de idade, em 2023. E claro, deixou muita saudade. Chegamos então a Noemi Gerbelli. Claro, porque muita gente vai lembrar dela de novelinhas lá do SBT. Patrulha, Salvador, Carrossel, Vila Maluca, por que não? Presença de Anitta na TV Globo. Sansão e Dalila lá na Record. Luz, câmera, 50 anos. Um especial de novelas da TV Globo. Ela partiu aos 68 anos de idade, em 2021. Infelizmente, vítima de um infarte. Grande atriz. Já Paulo Goulart brilhou em várias novelas da TV Globo. Como Fera Radical, A Muralha. Mas também participou de novelas da Record. Lá na época que quando o canal ainda não era do Bispo. Papai Coração, Uma Rosa com Amor. Na Globo, claro, muita gente lembra dele em Roda de Fogo. O terceiro pecado, O Dono do Mundo. O ator partiu aos 81 anos de idade, em 2014, vítima de um câncer. Hoje deve estar lá no céu, ao lado de Nisette Bruno. Já ele, Paulo Gustavo, claro, muita gente lembra dos trabalhos dele lá na TV Globo. Mas ele estreou na Record em Prova de Amor. Seu primeiro trabalho na TV em 2006. Claro que você vai lembrar de A Vila, 220 volts. Vai que Cola, O Divã e seus vários trabalhos no cinema. Partiu aos 42 anos de idade, em 2021. Infelizmente, vítima da Covid-19. Grande humorista. Pietro Mário foi ator e dublador. Muita gente conhece sua voz de Star Wars e vários trabalhos em desenhos animados e também no cinema. Na TV Record, ele participou de Vermelho Brasil, O Mecanismo, Duas Caras na TV Globo, Esperança na TV Globo. Também participou de O Relógio da Aventura, Mania de Querer, Antunes e Bandeira. Partiu aos 81 anos de idade, em 2020. Chegamos a uma grande querida atriz brasileira. Participou da primeira versão de Renascer na TV Globo. Fez Pampão Beijo Beijo, Tropicalente, Explode Coração. Muita gente lembra dela dessa novela como O Bordão Salgadinho. Pois é. Na Record, ela fez Os Mutantes, seu último trabalho para a TV. Regina Dourado partiu aos 59 anos de idade, vítima de um câncer, em 2012. Que sorriso e voz linda. Rômulo Arantes, galã, ator, ex-nadador, brilhou na Record em Cânua de Bagre, novela de 1997. Mas na Globo foram muitos os trabalhos. A Gata Comeu, Sexapio, Viralata, Brilhante, Nada Suspeitos, Riacho Doce, Pantanal lá na Manchete. Sassaricando talvez seu maior trabalho na Globo e na TV. Partiu aos 42 anos de idade, no ano 2000, vítima de um acidente de um avião. Que pena. Rosalie Papadopoul fez vários trabalhos na TV. A Vida da Gente, Marisol no SBT, Turma do Gueto na Record, Esplendor, Casos e Acasos. Por que não lembrar dela em Dona Anja? Quem sabe em Samanta, da Netflix, seu último trabalho. Ela partiu aos 64 anos de idade, em 2020, infelizmente vítima de um câncer. Chegamos a um grande galã da TV brasileira nos anos 80 e 90. Rubens Caribe, de Fera Ferida, talvez o papel que muita gente até hoje não esqueceu. Mas ele também fez Anos Rebeldes, Sangue do Meio Sangue, Os Ossos do Barão no SBT, Serras Azuis na Band, Cidade Invisível da Netflix. Na Record, ele participou de Canoa de Bagre, também do Fundo do Coração. O ator partiu aos 56 anos de idade, em 2022, vítima de um câncer. Sebastião Vasconcelos foi pai de muita gente importante na TV. Foi o pai da Regina Duarte em Vale Tudo. O pai da Glória Pires em Mulheres de Areia. O pai da Tieta. Seus últimos trabalhos foram na Record. Ele fez Mutantes, Prova de Amor e outros trabalhos. Partiu aos 86 anos de idade, em 2023, infelizmente vítima de um infarte, longe da TV brasileira. Chegamos ao final. Serafim Gonzalez, um ator que participou das duas versões de Mulheres de Areia. Marisol, pícara sonhadora, lá no SBT. Também fez Belíssima, Ídolo de Pano, Jogo do Amor na Record. Muita gente lembra dele em Felicidade, a história de Ana Raio e Zé Trovão na TV Manchete e vários outros trabalhos. 72 anos de idade, em 2007, vítima de um infarte, foi quando ele foi parar no andar de cima, lá no céu. E aí, gostou do vídeo? Curte e aperta no sininho. Coloque social. Tchau, tchau.